Passarinho voa os bancos em cima do pé de manga no cerrado É só sair e encher as mãos de que tanca Paulo Cruz e Zé Eduardo pela segunda vez aqui no Frutos da Terra Vocês devem ter saído há uns três dias, vocês vieram a cavalo, né? Lá de São Paulo? Vimos cavalo, cavalo Passaram por alguns atalhos aí? Cavalo pangaré Pangaré ainda? Você sabe que muita gente não sabe o que é um pangaré, né? É um cavalo velho já Não é que ele não é trabalhador, já trabalhou muito Já trabalhou muito, né? Passado, né? Trabalhou muito, né? E tem gente que não reconhece, né? Que tem que cuidar do bichinho agora Verdade Deu tanto de si, né? Pois é, tem que aposentar também, né? Pois é Mas um pangaré para carregar vocês dois é complicado, né? Não, não vem nos dois num só, não É mesmo? Os dois pangarés, isso aqui tem de pecado, você nem imagina Não dá para vir na garupa de jeito nenhum, né? Pois é, mas vocês estão aqui já pela segunda vez E é o agradinho que a gente faz sempre para o pessoal que gosta da boa música caipira, né? E que vocês interpretam muito bem, né? Então tem cadeira cativa aqui no Frutos da Terra Para esse nosso público, que é um público diversificado, né? E ai do Frutos da Terra se não botar aí duplas caipiras Para fazer as nossas músicas de raízes, né? Isso aí é muito bom E você já tem uma tradição, né? Esse programa seu já tem uma tradição Mas olha, melhor do que a prosa é essa música que vocês vão cantar aí Porque nós vamos homenagear um grande compositor aqui Que teve aqui agora esses dias gravando com a gente Zé Venoso Um abração, Zé Venoso Oh, acabou Reencontro Reencontro Vamos lá então Ontem voltei ao passado Fui longe viajando da mente Encontrei o meu primeiro amor Foi lindo o reencontro da gente Beijei os seus lábios macios Na curva pra lá da Cancel E ainda a luz de pirilão Enfeitei com florzinhas do cano A trança dos cabelos dela Não faz mal que meus olhos marejam Ao falar dessa viagem que fiz Se chorar eu chorei de saudade Então deixe que eu chore à vontade Pois só tem saudade quem já foi feliz Qual um outro levado pra longe De volta ao pasto antigo Eu andei naquela fazenda Revendo lugares amigos Lá na roça dos meus quinze anos Lá meus olhos se encheram de brilho Ao fitar o orvalho caindo Com os raios do sol matutinho Sobre as loiras bonecas de milho Não faz mal que meus olhos marejam Ao falar dessa viagem que fiz Se chorar eu chorei de saudade Então deixe que eu chore à vontade Pois só tem saudade quem já foi feliz Olha eu cheguei bem cedinho Vi o sol acordar na colina Vi o corpo moreno da noite Se deitar sobre a verde campina Toquei na viola caipina Que o pai me deixou de herança Vi mamãe caminhando a meu lado E brinquei com o carrinho quebrado Que eu fiz quando ainda criança Não faz mal que meus olhos marejam Ao falar dessa viagem que fiz Se chorar eu chorei de saudade Então deixe que eu chore à vontade Pois só tem saudade quem já foi feliz A gastronomia registra várias receitas de bacalhau A que a chefe Edivana Nogueira vai ensinar hoje É muito especial Daqui a pouco Sei não É aquele que bebe mas não fica de água Pau d'água se dá para uma pessoa um bebum, não é? Realmente é chamado peixado, pau d'água Sei não Pau d'água é uma pessoa que toma muita cerveja, muita cachaça Pau d'água Se você for na Araguaia lá e tiver sede e tal Você procura uma árvore que chama pau d'água A raiz dela tem um líquido que você toma e mata sede Agora por analogia o povo usa essa palavra Não é para o bêbado simples, o pau d'água, o cachaceiro É para aquele, a cola está inveterada Que ele tem que beber, sabe? Vive de beber Se ele estiver de manhã cedo, levanta com uma tremura, uma coisa Ele toma uma dose de cachaça e ele equilibra as perfeições Esse é o pau d'água, é o pé de cana Paula Gabi, chegando de Brasília para o Fluxo da Terra Tudo bem, Paula? Tudo bem, tudo ótimo, Hamilton Prazer mais uma vez estar aqui Pois é, não tem muito tempo que você esteve aqui Mas a produção está sempre me chamando Eu fico feliz, eu adoro também É porque o público pede, senão eu não chamaria Eu fico feliz demais de estar aqui Todas as vezes que me chamarem eu puder, estou aqui Pois é, é uma alegria muito grande para a gente Obrigada, obrigada Você sempre traz aí o conforto de uma música de bom gosto Que bom Tem um repertório amplo, já comentamos isso aqui É, agradeço Você que canta em Brasília e canta também na noite, nos shows Então tem que ter esse repertório Variado, né? Realmente foi ligado, né? Atender todo mundo Ô Paula, canta o Mir Sater aí, tem que cantar Tem que ter na lista De repente, outro pedido lá Ô Luiz Gonzaga Tem que estar lá Tem que estar lá, né? Então tem que ser bem diversificado mesmo Pois é A gente atendendo a todos os pedidos, deixando o público feliz E como eu sempre observo que o Mir Sater está muito presente no seu repertório Verdade Dá para ser uma música dele? Claro E qual? No rastro da lua cheia No rastro da lua cheia Repertório sempre lindo Vamos lá? Vamos Que dava pra ver o chão Ia cortando a floresta Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada no coração E tudo era azul celeste Brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano Já era final de abril Tempo pastoreando Aquelas nuvens no céu E o mundo girar E o mundo girar Veloz como um carrossel E levantava a poeira E me arrancava o chapéu Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Carre o pequeno canoa Os grandes rios navios E vem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar O rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Ah, o tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Os grandes rios navios E vem lá no fim de tudo Começo de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar O rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar O Papa Capim Capuchinho É também conhecido por coleirinha Seu nome científico é Esporófila nigricolis nigricolis Vive em campos abertos e capinzais E pode ser encontrado em quase todo o Brasil Exceto na região amazônica e no nordeste Tem 112 milímetros de comprimento E alimenta-se de sementes de capim E pequenos insetos O macho tem o pescoço e o dorso coberto por penas pretas E a parte inferior, peito e cauda Apresentam um branco bege E a fêmea tem uma cor parda Meio amarronzada No pequeno ninho em forma de taça A fêmea põe de dois a quatro ovos Que são chocados por cerca de 12 dias Os filhotinhos são alimentados pelo pai e pela mãe O canto do Papa Capim Capuchinho ou coleirinha É muito agradável E pode ser ouvido por horas e horas Oi gente, aqui quem fala é o Ed Brito E eu, Samuel E nós vamos estar aqui no Frutos da Terra E você não pode perder Tengo a terra lá no mato No Brasil tem gau